Música Olá, tudo bem? Carlos Capilar, Camilo Domodé. Muitas pessoas me perguntam como monitorar o estilo da fêmea. Hoje trouxe uma convidada muito especial, especialista em reprodução animal, Fernanda Bicombe. Fernanda, então explica para nós quais são as fases do ciclo. As fases do ciclo são o proestro, o estro, o diestro e o anestro. O proestro a gente tem um período de início de sangramento, esse período é muito variável de feira para feira. Pode ser de 5 até 10 ou 15 dias. O estro é o período em que ela está ovulando, o período mais fértil da feira. Esse período também varia de 2 até 5 a 7 dias, pode variar. O diestro é o período logo após a ovulação e vai acontecer em torno de 5 a 10 dias. O anestro é o período que a fêmea está em repouso reprodutivo. A gente tem ali 4 ou 5 meses, em que é o tempo que se a fêmea não tiver gestante, útero vai evoluir, o ovário vai se recompor, vai formar novos conículos. Se a fêmea estiver gestando, o anestro vai acontecer depois desse período. Fernanda, sabemos que o melhor período para a morte é o período fértil, mas como conseguimos identificar o período fértil? A gente faz, no caminho, a citologia vaginal de todas as fêmeas a partir do primeiro dia de sangramento. Então, a cada 48 horas ou a cada 24 horas, conforme o padrão celular que a gente visualiza. E quando tiver alteração celular, a gente pode iniciar com a dosagem de progesterona da fêmea também. Tem a dosagem de progesterona, vai nos indicar qual é o melhor momento para a monta, quando ela vai estar ovulando, para sim, a gente ter mais sucesso nos acasalamentos. Qual o melhor protocolo de monta? As montas, o ideal é sempre a gente monitorar essa questão de dosagem de progesterona e citologia. Sempre dar um descanso para o macho, então a gente faz um dia 5, um dia. Quando identifica o período fértil, o período mais fértil, monta um dia 5 e um dia não. E nesse período a gente tem sempre semen viável, semen de qualidade, dentro do período da fêmea. Então as montas são feitas no dia 5, um dia não, para dar os cãs do macho e para a fêmea também. O ideal sempre de 3 a 4 montas no máximo, para não ter um desgaste tanto da fêmea quanto do macho. Pessoal, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se tiver dúvida, pode mandar direct, pode chamar o inbox. Estamos à disposição. Obrigado.